Não é que resolvemos fazer um quiz? E o nosso primeiro tema vai ser sobre o seriado Chaves, do SBT? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick e você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV. É Chaves, 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 todos olhando pra TV. Será que você é tão fã quanto eu? Não sei nem se eu sou tão fã, vou descobrir agora. Eu achei um site aqui chamado Quizur. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas eu quero que você faça comigo aqui agora. Eu vou respondendo e vamos ver quantos pontos eu vou fazer, quantos pontos você vai fazer, quem é mais chaveiro, quem gosta de Chaves é chaveiro, sei lá, fã de Chaves. Vamos começar então? Depois no final você coloca nos comentários quantos pontos você fez. Fez mais do que eu, fez menos do que eu, errou tudo, foi? Se errou tudo, acho que a pessoa não vai ter nem coragem de colocar lá embaixo, né? Mas vamos começar o quiz então. A primeira pergunta é, qual é o nome do ator que interpreta o personagem Chaves? Roberto Gomes Bolonhas, Horácio Gomes Bolonhas, Carlos Villagran, Edgar Vivardi. Essa tá fácil, né gente? Essa até minha tataravó que nunca nem assistiu o Chaves, que sabe. Vou esperar você responder pra você não colar de mim. Vai lá, respondeu? Agora é eu, hein? É o Roberto Gomes Bolonhas, gente. É a alternativa A, com certeza. Não tem nenhum número de alternativa aqui, mas eu acho que é essa. A próxima pergunta é, qual o nome do dono da vila onde o Chaves vive? Até quem não assiste o Chaves e é passando na feira da televisão, sabe, né? Seu Furtado, seu Madruga, seu Madruga, aquele que não paga alugar, é dono de vila? Tem lógica o negócio desse? Seu Barriga, seu Jaiminho, seu Jaiminho não, só o Jaiminho tá escrito aqui. Gente, outra que tá muito fácil, né? Não, vou esperar. Você vai colar de mim. Vai, responde primeiro aí. É óbvio que é o seu Barriga, né, gente? Óbvio. Próxima pergunta, terceira pergunta. Por quem Dona Florinda é apaixonada? Vamos lá, ainda tem opções. Seu Furtado, seu Madruga, seu Barriga ou Professor Girafales? É hora da revisão. Gente, é óbvio, né? Todo mundo vai saber essa resposta, né? Óbvio que é o... Eu vou de Professor Girafales, né? Eu quero que você vá em qualquer coisa aí. Quarta pergunta, olha lá. Qual era o nome do falecido pai de Kiko, ex-marido de Dona Florinda, e qual profissão ele exercia? É uma pergunta mais complexa. Tem que ter mais conhecimento. Vamos lá? As respostas. O nome dele era Madruga e ele era pedreiro? O nome dele era Rubens e ele era taxista? O nome dele era Frederico e era marinheiro? O nome dele era Horácio e era carpinteiro? Gente, óbvio, né? Vai lá, erra aí, vai, erra aí. Que eu posso acertar esse aqui? Eu acho que eu posso acertar tudo esse negócio, hein? Tá fácil demais. Vamos lá. Frederico mesmo. Inclusive o Kiko tem o mesmo nome do pai dele. O Kiko chama Frederico. Frederico, o pai dele, claro, que ele já era marinheiro, porque o moleque vive de roupinha de marinheiro. Próxima pergunta, a quinta pergunta. São dez questões, hein? Qual o nome do cachorrinho que o Kiko ganhou de presente do professor Girafares? Nossa. Tampinha? Madruguinha? Peludinho? Floquinho? Puxa, Maria. Ó, é bem improvável, mas eu acho que talvez ele colocou o nome de madruguinha, né? Eu não, na verdade, esse eu não sei. Eu vou no chute total. Eu vou de madruguinha. Vamos ver se eu errei. Agora é o momento de fazer aquele pedido especial pra você que não é inscrito no canal Olic. Se inscreva no canal Olic neste momento. Não deixe passar. É claro, dê o joinha, compartilha. Faz todo o processo pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Nosso objetivo é mil inscritos. E eu dependo de você, hein? Vamos lá, sexta pergunta. Por quem Dona Clotilde é apaixonada? Gente, Dona Clotilde é a bruxa dos 71, né, gente? Todo mundo sabe que ela é apaixonada. Aqui tem as opções. Eu acho que não tinha necessidade, né? Professor Girafares? Não. Seu Barriga? Não. Jairminho? Não. Seu Madruga? Você já respondeu? Você vai pegar a cola de mim? É, seu Madruga. Ele deu pra mim, é seu Madruga. Vamos lá para a sétima pergunta. Como é o nome completo da Chiquinha? A Chiquinha tem nome completo? A Chiquinha só chamava Chiquinha. Vamos lá. Chiquinha Madruga, Maria Francisca Madruga, Francisca Mendonça, Chiquinha Fernandes Madruga. Nossa, essa pegou, hein? Essa eu não sei, não. O nome da Chiquinha completa. Chiquinha Madruga, acho que é muito pobre, né? Chiquinha Madruga. Chiquinha não deve ser uma Chiquinha. Não tenho nem ideia. Vou ter que chutar. Bem, eu vou chutar. Eu vou de Francisca Mendonça. Ih, tá dizendo que tem negra. A oitava pergunta. Qual o número da casa onde o Chaves mora? Olha, gente, é incrível, mas eu sei essa resposta. Aqui tá dizendo que é 71. Aqui tá dizendo 71, 72, 14 ou 8. 71 é a Bruxa, 14 é a casa do Seu Madruga, acho que é, né? 72, eu não faço ideia de onde é com essa casa, acho que é pegadinha. O Chaves mora no 8, com certeza. Porque, na verdade, o pessoal até fala assim que o Chaves mora no barril. Na verdade, o Chaves mora no outro pátio e é na casa 8. Ele mora com alguém lá. Tanto que no México, eles falam Chaves do 8. É o Chaves do 8. Ó, gastei o meu espanhol todo agora aqui. Vamos jogar o 8. Agora a nona pergunta. Falta só mais uma depois, hein? Qual é o melhor amigo do Kiko? Godines, Chaves ou Nhonho? Essa é uma pergunta muito subjetiva, né? Tem que perguntar pro Kiko. Kiko, qual que você guarda no coraçãozinho, né, que você gosta mais? Seria o Godines, o Chaves, o Nhonho? Mas como essa série é do Chaves, eu acho que vai acabar sendo o Chaves, né? Nem porque o Nhonho nem mora lá, né? O Nhonho vai lá de vez em quando. E o Godines, pelo amor, né? O Godines aparece, acho que só na escolinha lá, né? Já tá acabando, hein? Só 10. Vamos lá. Para onde os personagens foram viajar no último capítulo do seriado? Nem sabia que eles tinham que viajar. Mas aqui as opções é Acapulco, Nuevo Leão, Cancun, Jaslico. O único nome aqui que eu lembro que teve algum episódio, inclusive é famosíssimo, é o... Vamos lá. Você vai responder rápido, porque eu vou acertar. É Acapulco com certeza. Vamos embora lá. Tá calculando o resultado, está pensando. Olha lá. 9 de 10, eu acertei. Incrível, você acertou 9 de 10. Que tal desafiar seus amigos e ver se eles vão tão bem quanto você? Eu duvido. Você acertou 10 questões? Mais ou menos que eu? Coloca nos comentários aí, gente. Pessoal, bem, esse foi o nosso quiz. A primeira vez que nós fazemos um quiz aqui no canal Lick, no Falando de TV. Espero que você tenha se divertido. E eu adorei, porque acertei 9 de 10, né? E eu fiz faculdade de chaves. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até o final do nosso vídeo. E até a próxima. Valeu.